Florival Santos tem um vereador na cidade de Maringá que está entrando com um projeto na Câmara Municipal para que seja liberado um espaço de 300 metros próximo ao fórum da cidade. Para quê? Para que os advogados usufruem gratuitamente do espaço. Vamos ouvir o que a população acha sobre isso? Isso aí é uma sacanagem, muito grande. O senhor é a favor ou contra então? Contra. O senhor é advogado? Sou advogado. O senhor não quer. Por que o senhor é contra? Sou contra porque vai parando todo mundo lá, parando todo mundo e aquele que tem necessidade de parar lá não tem. Bom, eu sou contra essa questão de você ter uma cota reservada, seja em 300 metros, 1 quilômetro ou seja como for. Eu sou contra. Porque eu penso o seguinte, nós já pagamos impostos dos nossos veículos para poder andar. E agora nós temos que pagar impostos também, ou estar no caso, para deixar o carro parado. Eu acho isso errado. E mais errado ainda é você criar cotas de profissionais de alguma classe que possam ter direitos sobre os outros. Sendo assim, daqui a pouco o Brasil vai se tornar o país das cotas. E se eu não me enquadrar em cota nenhuma, o que eu faço com o carro? Eu não posso estacionar meu carro em lugar nenhum? Bom, eu sou contra isso aí, essa crise que nós temos hoje. Eu sou contra aqui. Uns três anos atrás eu tinha carro, entendeu? Se a gente mexe com o comércio, a gente não tem condições de ficar mudando o carro de lugar. De repente aqui, o dia que está chovendo, a gente fica rodando, 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 não acha estacionamento. Aí eles vão e colocam aquela multa no carro, aí chove e alguém arranca. Porque eu já vi gente arrancando, por isso que eu sou contra isso aí. A gente leva uma multa e não está nem sabendo por quê, através disso aí. Então eu sou contra isso aí, eu sou contra. Porque na crise que nós estamos hoje, pelo menos isso aí, a gente tem que perdoar isso aí, ser humano. Não é fácil. Agora, os advogados ficarem à vontade aí, podem estacionar em qualquer lugar? Injusto. Ah, então, isso aí, isso aí eu acho incrível. Então, eles podem, né? Por que nós não podemos? Ele precisa pagar também, porque ele é um cidadão como qualquer cidadão, né? Como eu, como você, né? Como qualquer cidadão que paga seus impostos, seus tributos. Até porque ele tem uma posição econômica até melhor do que qualquer trabalhador, né? Salariado, né? Que recebe hoje um salário mínimo, tem que pagar. Um advogado tem uma posição melhor, que tem um salário até melhor. Eu acho que, eu acho que deve, né? Pagar o estar, né? Como qualquer cidadão. Totalmente errado. Ele está errado. Tomara que não seja um vereador que eu tenha uma grande consideração por ele. Entendeu? Porque se ele, o vereador, está a favor do advogado não pagar, ele está completamente errado. Para mim, ele é um pilantra.